Você gosta dessa fragrância aqui, ó? Provavelmente você conhece, né? É um perfume lá da época de 90, um dos clássicos aí. Polo Sport é uma fragrância aromática, fresca, simplesmente um dos melhores importados de todos os tempos. Até hoje esse perfume faz sucesso, inclusive pra mim é uma fragrância que eu amo demais. E eu descobri um contratipo dele, que olha, é um custo-benefício extremamente top pra vocês, tá? Que buscam um inspirado nessa fragrância, que tenha boa qualidade, que tenha semelhança e tudo mais, tá? O perfume que eu venho trazer pra você hoje é o perfume 050 da Cosmetic. Perfume Tipos, tá? Tipos, né? E conversar também sobre essa nova parceria aqui do canal. Lembrando que eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui fixado pra vocês, conhecendo antes os perfumes da Tipos. Ver se eu ia gostar, ver se era legal. E basicamente eu adorei todas as fragrâncias, tá? Que vieram muito boas. E eu fiz a análise dessa fragrância aqui pra poder trazer pra vocês, assim, uma coisa bem completa, tá? A Tipos tá no mercado aí desde 2006, não é uma empresa recente, então eles têm uma longa caminhada aí já de perfumaria, de inspirações em perfumes importados. E agora eles estão com parceria com a gente aqui do canal Raphs Le Parfum, tá? E é tudo credenciado pela Anvisa, podem ficar tranquilos, é tudo certinho, tá? Eu sempre busco essas informações antes de trazer uma parceria pra vocês aqui, tá, galera? Eles também trabalham com matérias-primas importadas de fora, então a qualidade dos perfumes acabam sendo bem parecida com um dos importados, tá? Vamos começar boifando essa fragrância aqui, lembrando que tem cupom de desconto pra você pagar mais barato ainda nos perfumes da Tipos, que são mais baratinhos. Vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição e no comentário fixado o site da Cosmetic com os perfumes da Tipos e o cupom é Raphs Parfums, esse que tá na tela e vou deixar no comentário fixado também pra vocês, tá? Vamos lá, vamos boifar esse perfume aqui no meu braço esquerdo e conhecer... Conhecer não, né? E comparar com o importado, que eu já fiz testes, tá? Já fiz todos os testes possíveis pra trazer essa resenha pra vocês. Vamos lá, gente. A gente sabe que o perfume Polisport é mais fraquinho, é mais diluído. E aqui a gente tem uma semelhança... Nossa, cara! A semelhança é uma coisa absurda, tá? O que você tem nesse perfume aqui, ó... Aquela lavanda, aromático, tem aquele toque de hortelã que eu adoro, mentoladinho. Traz um pouco aquela sensação de espuma de barbear, né? Uma coisa muito limpa, gente. Tá presente aqui demais, tá? Algumas pessoas me falaram, inclusive minha namorada também fala isso pra mim direto quando eu uso Polisport, ela fala... Pô, que cheiro de roupa limpa, né? Tipo de amaciante. Ele tem esse cheiro mesmo, uma coisa muito limpa, gente. Muito fresquinha, muito aromático. Aquele perfume totalmente versátil. Porém, o Polisport tem baixa performance, né? E o da Tipos, Raphs, como é que tá? Ele tem... A pirâmide olfativa é bem extensa, tá, gente? Eu vou colocar aqui do lado, ó, pra vocês verem junto comigo. A pirâmide olfativa do perfume Polisport é muito extensa, galera. Como vocês estão vendo aí, ó. Ele tem desde hortelã a aldeídos, que também tem aquela base muito limpa, muito aromático. O aldeídos é uma nota sintética, claro, mas ele é bem aromático também. Tem a lavanda, tem muitas notas como alga marinha, gengibre, rosa. Tem notas de sândalo, cedro, âmbar na secagem. Mas esse fundinho dele aqui não é tão presente não, tá? Ele é muito lavandado, hortelã, mentolado, a fragrância toda. E no da Tipos, a gente tem basicamente a mesma coisa, tá? A mesma proposta. O cheiro... Galera, o cheiro é idêntico. Não, é uma coisa incrível, tá? É um contratipo incrível, incrível mesmo, em questão de cheiro. Cara, é muito, mas muito, muito parecido, gente. Tem aquele cheirinho, cara, muito limpo, muito aromático. Olha, cara, eu não consigo, eu não consigo puxar uma diferença aqui notável, assim, pra falar pra vocês. Não tem, gente, não tem. E olha que quando eu vejo uma ligeira diferença, assim, eu falo, né? Olha, ele é um pouquinho mais adocicado, um pouquinho mais não sei o que, mas esse aqui, cara, é muito igual. Eu testei fita olfativa também. Não, é o Polisport escrito aqui, tá? Vamos lá pra o que todo mundo tem interesse também em saber, né? Todo mundo sabe que o Polisport é fraco, é diluído. Eu até fiz um vídeo recente agora falando do Polisport, que ele tem uma performance vergonhosa em mim. Vergonhosa mesmo, coisa de meia hora, tá? E uma hora de fixação. Ele é muito fraco, gente. Infelizmente, o desempenho desse perfume em mim é horrível. Mas e o da Tipo, Safo? Ele projeta muito, fixa muito? Vamos lá. Essa é uma questão pessoal que aconteceu comigo, tá? Foi bombástico? Também não. Tá, gente? Mas projetou mais do que o importado. Então, pra mim, já é um ponto totalmente mais positivo, tá? O da Tipo teve uma performance maior do que o perfume importado. Então, cara, eu... Pra mim, substitui muito bem, tá, gente? O cheiro é idêntico, gente. O mesmo cheiro que você tem aqui, você vai ter aqui. É idêntico. É a mesma coisa. Em questão da performance, esse aqui é ligeiramente superior, tá? Não que ele seja muito bombástico. Não, não é. Tá, gente? Não é um perfume que vai exalar, fixar. Até por causa da proposta dele, gente. Ele é um perfume mais fresquinho, mais pro dia a dia, confortável, lavando, hortelã. Então, ele não vai ser uma bomba. Não vai mesmo. Não espere uma projeção aí de uma hora e meia que ele não chega lá. Tem uma performance ligeiramente superior, como eu falei, tá? E questão do custo-benefício também, né? Esse perfume aqui tá na faixa hoje em dia. Você encontra o Polisport a 300, 400 reais no frasco de 100ml. Já esse daqui, o frasco de 100ml tá em torno de 140 reais. Então, é um preço muito mais vantajoso que traz, gente, basicamente o mesmo cheiro do importado, tá? Você vai ter o mesmo cheiro do importado nessa fragrância aqui. Uma coisa surreal, gente. Ficou muito bom, tá? Muito bom. Tanto que quando eu senti no vídeo, eu falei, não, isso aqui tá show, gente. Eu senti, já me viu o Polisport de cabeça. É muito bom. Ótimo custo-benefício. Traz muita semelhança. Performance ligeiramente superior. Não é bombástico, ligeiramente superior. Mas, ainda assim, é muitos pontos favoráveis pra essa fragrância aqui. E, claro, né, se você gosta de Polisport, esse daqui, meu amigo, pode sem medo que arrependimento zero, zero, tá, gente? Vou deixar em todo o canto aqui do vídeo o link do perfume da Tipos, né, o site da Cosmetic. Vou deixar na descrição, no comentário, fixado em tudo com o cupom de desconto. Você desce mais o valor ainda e paga mais baratinho, tá, galera? Bom, se curtiu o vídeo, deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica aqui, tá? E temos um grupo no WhatsApp. Se quiser participar do grupo, pode entrar lá. O grupo é aberto pra todo mundo. Deixe seus comentários. Converso com a galera de vez em quando lá. Eu entro também. Bato papo com o pessoal. Muito show. Pode entrar lá. Vai estar disponível na descrição, no comentário. Não, só na descrição mesmo, tá? E, claro, respeitem sempre as regras do grupo, tá? E se você quiser colaborar com o canal de alguma forma, você pode se tornar membro e ajuda muito o nosso trabalho aqui a engajar, trazer esse trabalho sincero sobre perfumaria que vocês gostam tanto. Beleza, gente? Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.